olá pessoal tudo bem com vocês espero que sim estou aqui com mais um passo a passo vou mostrar hoje como fazer é esses vasos é fez dois muito resistente bem bastante seguro fica usei duas medidas de área lavada e peneirada e uma de cimento já passei aqui a nada de cimento ou seja permeabilizei está prontinho vou deixar com água por uns 4 a 5 dias cheio de água molhando bastante para ele ficar bem resistente muito bom espero que vocês gostem do passo a passo que deus abençoe a todos vocês você que ainda não é inscrito no canal se inscreva deixe o seu like compartilhe comente alguma coisa qual o vídeo qual o passo a passo que vocês desejam que eu vou me forçar para fazer se eu puder Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo se assim o senhor nos permitir solta o passo a passo aí para fazer o vaso eu fiz esse gabarito e cano pvc coloquei um pedaço com esse madeirinho aqui não visei só com cola instantânea mesmo e mandei fazer esta peça aqui na serralheiria na oficina e com o parafuso arrigulo ela aqui vou colocar esta outra peça que é para dar o espaço da areia para colocar o cimento ok para entender melhor após encher colocar a areia aqui e passar essa parte essa peça né girando eu retiro ela e depois já fica o formato do vaso esse espaço e isso é só para acusar e 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